Gente, eu tô aqui pra dividir com vocês a audácia dos bandidos. Eu saí do trabalho na sexta-feira, dia 31. Quatro bandidos num carro. Pegaram na saída do trabalho. Colocaram a arma em cima de mim e disseram, bora, bora, passa a aliança, passa a aliança. Eu digo, não, leve meu iPhone. Ele disse, não, eu tô aqui, as alianças que é de ouro. Eu entreguei, ele disse, bora, entra aqui no carro. Eu entrei no carro. Eu digo, não, não me mata, não. Ele disse, não, a gente vai lhe matar, não. A gente quer, vai só lhe prejudicar. Me levaram pra um cabaré. Colocaram as raparigas pra me beijar, pra me cheirar. Passaram, pra passar o batom na minha roupa. Aquele perfume de quenga ficou impregnado em mim. Me obrigaram a ingerir bebida alcoólica. E só me soltaram ontem, no dia 2. E minha mulher não quer acreditar. Vocês cuidaram. E eu fiquei sabendo que essa gangue vai atuar muito agora no carnaval. Desculpa. Desculpa. Desculpa, vocês falaram. Dois de outro que minha mulher não fala comigo. Desculpa.